Olá meus amigos, gostaria de agradecer a todos vocês e a presença de vocês durante todo esse ano aí Que Deus abençoe vocês eternamente, valeu meus amigos Muito obrigado por ter assistido alguns de meus vídeos Fico muito feliz em receber os comentários de vocês Fico mais feliz ainda em estar podendo ajudar a todos vocês com uma simples conversa, uma simples orientação Valeu, de coração mesmo, muito obrigado Que Deus abençoe vocês eternamente Isso aqui é um gabarito da Craig, muito importante, ajuda, facilita muito o trabalho do marceneiro Ela faz os canecas de 35 para dobradiças Aí vem com um gabaritozinho, esse gabarito aqui, ela vem com a regulagem para 4mm, 5mm No máximo é 4, 5mm que é usado para as dobradiças Mas a rapidez e a perfeição e a colocação da dobradiça é muito perfeita Aí você vai e coloca aqui Tem gente que coloca os gravos para segurar Eu vou na mão porque a máquina não está bem pesada e tem uma velocidade boa Aí ela tem um batentezinho aqui Para fazer a regulagem certinha para o caneco entrar aqui Coloca essa réguazinha aqui para poder Pega um parafusinho de 4.0 por 16mm Calcula o centro aqui E nem está pronto ainda Olha só É outra cozinha Aí é muito show Tem que dar uma regulada naquelas duas portinhas ali Tem que fazer um corte e fitar Porque está uma tocando na outra ali Beleza É desse lado? Ah não, estou abrindo lado ao contrário É desse lado É maneiro, primeira viagem Vou dar uma limpada agora Aqui na parte de baixo Como é que ficou? Aí ó A gente vai estar limpando Aqui é o esquema do registro que eu falei Vou colocar um registro aqui No momento que você vai fazer a troca Da torneira Essa torneira aqui Você vai fazer a troca ali E você fecha aqui embaixo Então não fica pingando água no tubo Aqui tem como você controlar a quantidade de água Depois que você fechar aqui E ele estiver funcionando Fechou bem Você sabe que só vai ter água dentro dessa mangueira aqui E aí você, claro que tem que esperar a água sair dentro do filtro Se a sua torneira tem um filtro Você tem que aguardar ela sair Porque não adianta você tirar de lá Fechou o registro lá Abriu aqui Esperou sair um pouquinho de água E já começou a trabalhar Não vai adiantar Porque o filtro A água dela Ela demora ali dentro Fica um acúmulo de água Demora a sair um pouco Então tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Aí ó Mas ficou isso aqui ó E o espaço aqui ficou bom por quê? Tá vendo? Dá pra utilizar esse lado aqui Tranquilo Esse aqui eu acredito que vai ser Pouco utilizado Mas esse aqui ficou Bem legal Aí ó A parte de baixo A madeira lá do fundo Não deu pra colocar Então ó Ficou na parte de baixo ali Pra travar Ah e aqui no fundo também foi colado Um melopar veículos né Automóveis Foi colocado ali Pega a veta Agora falta ir lá comprar Aquela bandeja aqui de vídeos talheres Aqui é a outra Só que aqui é aquilo que ele falou Ficou um pouco raso aqui No projeto A moça que fez o projeto Ela fez Um pouco raso Mas Tá um luxo Show de bola Dá um amortecedor Ficou nesse ângulo aqui Justamente pra minha esposa poder alcançar na hora de pegar Entendeu Eu tô até com medo de mexer aqui Ah É um amortecedorzinho aqui Nunca tive isso não Primeira vez É isso aí Aqui vai botar o tamponamento desse lado aqui ainda Que faltou né E ali embaixo também Que veio no tamanho 7mm menor Então fica uma brechinha E lá em cima também vai estar colocando Um outro acabamento Show Estou utilizando o Tine Pra fazer a limpeza do armário A orientação que tive É de estar passando o Tine Para remover a cola e o excesso E toda a sujeira que tiver Tá bom Nenhum outro tipo de produto Está dando trabalho Mas está sendo muito gratificante A gente está realizando esse sonho De estar Terminando uma parte da casa Dando mais uma Passando mais uma etapa né pessoal Deixem aqui no comentário O que vocês estão Achando desse vídeo aqui De como está ficando a cozinha Se tiver alguma ideia aí Tá bom pessoal Deixem um comentário bom aqui pra gente Valeu E não esqueça de deixar o like Tá Terminei a limpeza dessa parte de cima A sujeira que ficou aqui É da etiqueta Essa etiqueta aqui Eu utilizei um sarrafo Pra ir raspando Tá bom Ficou muito show de bola Tá limpinho Ali em cima Eu vou botar um outro acabamento Eu tive uma outra ideia E depois eu vou botar disso E aqui Vou fazer um nicho Na qual vai ficar em cima Da geladeira Só que a geladeira Não vai pra ali agora Como não tem o telhado lá atrás Ali bate muito sol Não vou deixar a geladeira ali não Por enquanto ela vai ficar Desse lado aqui mesmo Que é o local dela Que ela não pega tanto sol Agora vou começar a limpar A parte de baixo Tá Bota essa parte de baixo aqui Ali eu vou ter que fazer a regulagem Vai tá Portando Porque ficou muito justo Ali vai tirar um pedacinho Pra fazer a regulagem da porta Já deu E botar as duas bandejas de dentro Olha isso hein Que luxo pessoal Aí Parabéns pro meu amigo Kiko né Que ajudou a gente A montar esse armário aqui Direcionou a gente Para a moça Que faz o projeto Eu paguei 180 reais Pra ela tá fazendo Esse projeto aqui Mandei pra madeiraria A madeiraria Cortou Fitou todas as madeiras Só umas duas Que veio ali Um negocinho menor Mas já deu um jeito Já E Com esse favor Que ele fez pra gente Aí Ele Realizou um sonho Aí da gente Aí Pois Essa pia aí Foi Na reforma Que eu fiz aqui Na residência Nem acabou ainda E tinha Já bastante tempo Né E acho que Três a quatro anos Que Tá sem o armário Na parte de baixo E graças a Deus A ele aí Conseguimos fazer Isso aí Agora é só zelar E curtir Olha lá Tá muito show E o bom Que até eu aprendi Alguma coisa aqui E gostei E gostei Show de bola Show de bola mesmo Tem algumas Ferramentas aí Que Serve Pra tá facilitando A vida do pessoal Que trabalha com Esse Esses módulos Com armário Tem gabarito Que trava aí Poxa Muito legal Ou mais uma Experiência Maravilhosa E tá aí Show de bola Agora falta Colocar a parte De cima ali Na qual Eu vou estar Colocando o gesso Levando até o teto A parte de baixo Aqui Que não chegou Ainda Regulando a porta E colocando O nicho Em cima da geladeira Vai ficar ainda maior A dimensão daqui Quando olha Assim parece Que esticou Aquela porta Ali eu vou estar Trocando também Vou remover Ela A porta é nova Mas a parte de baixo Já começou Aparecer o ferrugem Devido a água E a marizia Mas é isso Que motiva A gente Deixa a gente Em busca De fazer o melhor Falta pouco Não podemos Parar E gostaria De agradecer A todos vocês Já passamos De 35 mil Inscritos Muito obrigado Mesmo Sou muito grato A vocês Eu nem imaginava Foi ontem Mesmo A gente estava Chegando a 10 mil Que eu fiz um vídeo Todo desengonçado Agradecendo E agora Já passamos De 35 mil Muito obrigado Mesmo pessoal Aqui Foi colocado Três gavetas Tem que comprar A parte Onde divide Os taleres Que é de plástico Opa Achei uma Estopa Da limpeza Essa aqui Ficou um pouco Mais fundo Mas No projeto A gente não Atentou Que ela Ficaria um pouco Rasa E já vai rolar O primeiro café Aí O primeiro café Com essa obra Quase pronta Tá pronto Não O que falta Ali Falta botar Um negocinho Aqui Falta as tomadas Tá Mas tá Ficando Lojo É Falta bem Menos Colocamos A parte De cima Ali Superior O acabamento Depois vai Faltar Somente A sanca De gesso O nicho Já foi Colocado A parte De baixo Também Já colocamos Toda Ela Ficou Show De bola Aquele adesivo Ali Vou ter Que tirar Não Tá nem Ali Mas Que Deus Abençoe Vocês E a família De vocês Eternamente Muito Obrigado Mesmo Por ter Chegado Até aqui Graças A Deus Tchau Tchau Meus amigos Fiquem Com Deus E até A próxima